Que essa campanha da fraternidade de 2023 da CNBB é perigosa, eu já avisei pra vocês no primeiro vídeo desta série. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui no card, aqui em cima, ou embaixo pra você poder assistir, se não assistiu, ao primeiro vídeo desta série sobre a campanha da fraternidade. Eu falei de tudo isso no vídeo passado, deixando bem claro pra vocês que a campanha da fraternidade de 2023 é sim a mais perigosa de todos, porque pelo conteúdo sutil e velado revolucionário, muitas pessoas poderão sim ser enganadas por isso. Inclusive eles usam um tema extremamente caro a nós cristãos, o tema da fome, o combate à fome. E aí quando você ataca a campanha da fraternidade, dá a impressão que você está contra o combate à fome. Mas nós já explicamos no vídeo anterior que não é assim. Mas hoje eu quero falar especificamente dos erros de interpretação bíblica gravíssimos, os absurdos, as verdadeiras loucuras que são feitas no texto base da CNBB. E como eu gostei pra vocês, eu já li tudo bonitinho. E estou inclusive com a bíblia da tradução oficial da CNBB. Para não dizer depois que eu estou distorcendo as coisas com traduções complicadas, não é mesmo? Ou seja, nós temos aqui em mão um texto produzido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que está lotado de erros de interpretação bíblica. Vamos assumir que sejam erros e que erram os bispos gravemente numa das coisas que eles têm que fazer. Ou melhor, em duas. O bispo tem que governar o povo, santificá-lo e também ensiná-lo. Ensinar não estão, porque estão ensinando errado. Santificando não estão levando ninguém para o caminho de santificação. Pregando essas bobagens por aqui e depois governar, bom, isso aí já é outra conversa. Esse vídeo é muito importante pra você, católico, preocupado com a igreja, assim como eu. E como eu já disse, a campanha da fraternidade de fato está perigosa. É um tema sedutor, você tem um texto que ludibria, um texto subversivo, vamos dizer assim, e aquela velha politicagem de sempre. Então compartilha este vídeo ao máximo pras pessoas nos seus grupos de zap zap, em todos os lugares. E vamos agora aos erros de interpretação bíblica absurdos, absurdos. A gente tem que bater a bíblia na cabeça pra ver se faz entrar nesses caras, bicho. Antes de explicar, só lembrando que o tema da campanha da fraternidade é Combate a fome, usando o versículo de São Mateus. Dá-lhes vós mesmos de comer. Esse é o tema do negócio, né? E aí eles usam todas as passagens bíblicas relativas a pão, a alimentação, nas escrituras. E aí começa a festa. Então ele começa a contar que Jesus, isso é verdade, quando foi alimentar aquela multidão de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, que deviam dar, sei lá, umas 15, 20 mil pessoas, ele retirou-se para um lugar deserto. E aí a CNBB vai explicar pra você o que é o lugar deserto. Eles dizem que o deserto é um lugar e um tempo de partilha, de igualdade, em que cada um conta com a solidariedade dos outros, onde não há egoísmo, injustiça, prepotência, apropriação individual dos bens e... Mentira! Primeira coisa, o deserto não é um lugar de partilha, de solidariedade, de maravilha, um paraíso socialista. Não. O deserto é um lugar em que você não tem bens, em que é difícil o acesso à alimentação, em que há hostilidade por salteadores e vários povos inimigos querendo conquistar uns aos outros. Ou vocês não leram o livro de Êxodo, Josué, Juízes e etc. Bom, eu li e eu sei como é que funciona. E segundo lugar, deserto não é lugar de partilha. Não, deserto é um lugar de aprofundamento espiritual na noite escura da alma, como diria São João da Cruz. Ou não é verdade que a libertação verdadeira que aconteceu do povo do Egito para o deserto tinha um único objetivo expresso aqui na Bíblia da CNBB, no livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 3. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos fazer o caminho de três dias deserto adentro, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, o objetivo da libertação era para que o povo pudesse adorar corretamente a Deus e isso só ocorreria no deserto, onde não há as distrações da cidade. Mesma coisa, se você quiser, pegue o livro de Oseias. Eu não sei se ler o livro de Oseias, mas no capítulo 2, versículo 16, Deus fala ao povo de Israel que estava enfiado em idolatria o seguinte. Por isso, eis que eu a seduzirei em Israel e a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. O coração é o lugar do retiro espiritual, que é o lugar da quaresma, não é o lugar da partilha, do oba-oba e nem nada. Ou seja... Ai, cara, não sabem nem os símbolos bíblicos. Aí vem a explicação das pessoas que Jesus curou. Porque eles dizem, olha, Jesus antes de dar o alimento, ele foi lá e curou as pessoas, curou os enfermos. Como diz de fato o Evangelho de São Mateus. E aí a CNBB explica quem são os enfermos. Diz assim, isto é, são as pessoas destinatárias privilegiadas da misericórdia de Deus. Doentes, aflitos, pobres, abandonadas e exploradas. O enfermo é uma pessoa explorada? Explorada por quem? Pelo vírus? Pela bactéria? Então Jesus vai curar o explorado? Ou curar o aflito? Jesus vai ficar fazendo companhia para os abandonados? Jesus vai dar dinheiro para os pobres? Vai dar emprego para os pobres? Não, meu filho. Ele curou os doentes. Porque ele é a vida e ele precisava manifestar. Os milagres são sempre uma explicação. Os milagres, na verdade, explicam tudo. Manifestam a sua natureza divina de cura. Não apenas de libertar o povo da exclusão. Bicho, olha que interpretação. Merreque, mequedrefe, da CNBB. Bom, assim, e uma coisa digna de nota. Quando você lê este cento e eslavai pedrada, que ponto, cento e sessenta e lavai pedrada de pontos que a CNBB bota aqui, eles não mencionam e não explicam que só foi possível alimentar cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixinhos porque Jesus operou um milagre. Um milagre, ou seja, uma impossibilidade da realidade. Ou seja, Deus infundiu o seu poder dentro da realidade, o próprio Cristo, e transformou as coisas. Isto é um milagre. Ou seja, Jesus pegou o pão e fez o pão se multiplicar. Não, eles não falam isso. Não existe a menção. Existe uma breve menção lá, mas muito no meio da confusão. Eles não explicam que é um milagre. Ele diz que, sabe qual o problema que aconteceu, que as pessoas não alimentavam umas às outras antes? É porque, segundo a CNBB, os discípulos ainda não tinham assimilado a lógica da partilha e da solidariedade. Ah, eu entendi. Então quer dizer que uma multidão de cinco mil pessoas, de cinco mil homens, ou seja, umas vinte mil pessoas, não puderam se alimentar porque elas estavam presas com as amarras do capitalismo, com a ideologia, que faz com que você pense que as suas coisas são suas e que você não deve ajudar os outros, que você é proprietário das coisas. Ou seja, as amarras ideológicas do capitalismo foi a verdadeira fortaleza que impediu a partilha do pão, mas Jesus veio quebrar as fortalezas mentais e trazer consciência social. No fundo, é isso que eles estão dizendo pra você quando não comentam que foi um milagre. E aí, obviamente, vem a oração da campanha da fraternidade. Porque Jesus, assim, cura os aflitos, os enfermos, os excluídos, né? Daí, então, ele acaba com a lógica do capitalismo na cabeça das pessoas para fazer o quê? Diz a oração da campanha da fraternidade. O Espírito Santo nos inspirar, o sonho de um mundo novo, ajudar a promover uma sociedade mais solidária e acabar com o pecado da indiferença com a vida. O pecado da indiferença com a vida. Olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Mundo novo, homem nenhum vai criar. Não está nas possibilidades humanas e nem na ordem divina para nós criarmos um mundo novo. É para nós evangelizarmos as pessoas para dar vida nova em direção à santificação. O mundo novo vai ser criado, se vocês lerem o livro do Apocalipse, lá no final, quando Deus julgar todo mundo e criar novos céus e nova terra. Aí sim. Mas não mundo novo, mundo novo que eles querem dizer, ah, é o universo socialista, o universo da solidariedade, da igualdade, da fraternidade, na campanha da fraternidade. Aí é a coisa maravilhosa da Revolução Francesa. É para tratar o pecado da indiferença com a vida. Esse é o pecado que eles mencionam aqui. Não tem outro pecado. Não é pecado contra Deus, você não está infringindo as leis naturais, você não está... Não, você está, assim, você não está bem disposto com a vida. É isso que faz o mundo estar tão ruim. Olha, eu não me admiro que muitos católicos estejam com uma fé frívola, pequena, com uma vida morna e se contentando com estas coisas mais rasas do que um pires e tão, 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 tão infantis. Conta essas interpretações aqui. E aí vem dizer o seguinte, chega um momento em que eles, assim, mais uma vez, simplesmente demonstram que não conhecem a Bíblia. Olha, presta atenção. Eles dizem que Jesus sempre alimentou as multidões. Jesus viu uma multidão, ele é lá e alimentava. Não é isso que as escrituras dizem. Jesus Cristo multiplicou os pães para a multidão uma vez e duas vezes. Na terceira vez em que tentam buscar Jesus para o alimentar, eles vão atrás dele, lá no João, capítulo 6, versículo 22, ele reencontra a multidão. E eles querem, oh, nos alimente, nos dê pão e peixes como o senhor fez da última vez. Oh, queremos fazê-lo rei. Aí Jesus diz assim, olha, no versículo 26. Em verdade, em verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade, em verdade vos digo, deixa eu te dar uma aula de interpretação bíblica. Em grego é amém, amém. Quer dizer, Jesus vai falar um negócio muito sério. Então ele diz, em verdade, em verdade vos digo. Estais me procurando, não porque vistes sinais, não porque viram milagres, mas porque comestes e ficastes saciados. Porque vocês encheram a barriga. Vocês estão me procurando apenas pela comida. Diz Jesus, trabalhai não pelo alimento que perece, ou seja, pelo pão mesmo, de farinha, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A Eucaristia. Pois a este, Deus Pai o marcou com o seu selo. O primeiro é, obviamente, o Cristo, que não perece. E a Eucaristia, que é dada perpetuamente para nós pelo sacrifício da missa. Agora Jesus despede as multidões. Diz, nananana, eu não vou ficar alimentando vocês aqui porque vocês só querem vir a mim por causa da comida. Que é o que vocês apoiam que os governos façam. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a politização da campanha, a politicagem feita dentro dela no próximo vídeo. E lá vocês vão ver, eles querem uma visão estatista do Estado que tome conta de tudo. Inclusive do problema da fome, que resolva tudo. Não é nada responsabilidade dos outros. Não, obviamente significa que nós vamos ajudar as pessoas. Nós vamos principalmente ajudá-las a terem emprego e capacitar-se. Mas nós não vamos achar que é muito mais importante você, como diria Aldo Arantes, né? Resolver o problema da justiça social e depois pregar o evangelho. Lindo, vai todo mundo para o inferno de pança cheia. Olha só, e aí eles entram aqui no comunismo sutil, num velho argumento da teologia da libertação. Eu não posso dizer todos, mas parte dos bispos da CNBB é adepto. Que é essa história de ficar usando o texto de Atos 2, 42. Eu não aguento mais ouvir esse texto na boca dessas pessoas sendo interpretado fora de contexto. Porque todo texto fora de contexto é pretexto para você botar heresia ou loucura na cabeça das pessoas. Olha o que a CNBB disse. É imprescindível recordar que a igreja dos primeiros séculos colocava tudo em comum. E assim vivia em comunhão, não somente no ritual, mas na vida cotidiana. A igreja de Jesusalem é verdade, diz o texto. Partilhava o pão nas orações, etc. E tinha tudo em comum. Isto está no texto. Eles dividiam todos os bens e davam a um e a outro conforme a sua necessidade. Você vai estar pensando. Porra, então quer dizer que a igreja do primeiro século era comunista? Bom, não era comunista porque não tinha ditadura e não matavam as pessoas que discordavam. Porque isso é o comunismo. E o que aconteceu, então? A igreja de Jerusalém foi à falência. Ela virou uma igreja absolutamente pobre. Por quê? Não produzia nada e apenas consumia os bens que todo mundo dava. O que no começo é compreensível por uma espécie de ímpeto caritativo do evangelho. Mas, obviamente, a gente sabe que a realidade não é assim. Nós precisamos produzir. Tanto que São Paulo depois vai dizer tardiamente. Aquele que não trabalhar, que também não coma. Não é mesmo? Então, diz aqui São Paulo em Roma, nos 15 e 26. De fato, a Macedônia e a Acaia decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Decidiram sim, mas eles têm também certa dívida porque foram evangelizados. Ou seja, a igreja de Jerusalém faliu e precisou depender de que outras pessoas, outras igrejas como Coríntio, a igreja de Roma, Macedônia, Acaia e tantos lugares, mandassem dinheiro para ela porque ela resolveu fazer o que a CNBB quer que você faça. Vamos dividir tudo de todo mundo. Uma hora todo mundo consome, ninguém produz, acabou. É esse sonho que vocês querem, comissão organizadora da campanha da fraternidade da CNBB? É isso que vocês querem? Sinceramente, não é possível que vocês não pensam. Pois é, vejam a gravidade da situação. A conferência dos bispos do Brasil disponibilizando um material cheio de erros e distorções bíblicas gravíssimas que pode induzir, sim, as pessoas a erros. Isso não é pouca coisa, não é coisa pequena. A Sagrada Escritura, aqui ó, é um dos três pilares da nossa fé, junto com o magistério e junto com a tradição, como diz a Dei Verbum, a Constituição do Conselho Vaticano II. Não é isso que vocês pregam, o Conselho Vaticano II? Ou seja, são nossos bispos, nossos pastores que nos guiam, ou pelo menos deveriam nos guiar, rumo à plenitude com a vida com Cristo, mas não. Estão fazendo exatamente o contrário. Ou seja, quem dera pudéssemos dizer que eles são apenas ignorantes do que estão fazendo. Não são, não são. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. E é por isso que eu e você precisamos agir. Você vai dizer, ah, Bernardo, mas como é que nós devemos agir? O que é que eu devo fazer? Bom, o primeiro passo é se formar. Ou seja, você precisa saber identificar essas coisas, como eu identifiquei aqui, com tanta clareza e facilidade pra vocês. Então, se inscreva no meu canal imediatamente, deixe o seu like, caso ainda não seja inscrito também no meu canal. Mas, por favor, cheque, coloque o sininho lá, marque o sininho do YouTube pra você receber as notificações. E eu estou preparando ainda mais material sobre a campanha da fraternidade pra você ficar muito craque nesse assunto. Nos próximos dias eu vou postar ainda outros vídeos sobre a campanha da fraternidade. E o próximo será sobre a politização da campanha da fraternidade 2023. Será o terceiro vídeo desta série. Então eu preciso que você compartilhe muito este vídeo, porque a omissão dos bons é o triunfo dos maus. Vambora, porque tem muito trabalho pra frente. Próximo dia.